A Câmara Municipal está com a exposição do projeto Lapidar em cartaz no saguão de entrada. Local, amor, preservar, investir, diversidade, arte de rua e realizar dão as iniciais para uma iniciativa que busca transformar territórios. Esta edição traz uma visão sobre a Agenda 2030 e os objetivos do desenvolvimento sustentável. A iniciativa da Escola Municipal de Ensino Infantil Maria Quitéria e da UBS Jardim Maia em São Miguel Paulista transforma a arte de grafiteiros e alunos em educação. Os muros da instituição de ensino são usados para expor as ideias em discussão na comunidade. Ele surgiu da necessidade de trazer a família para a escola com iniciativas de sustentabilidade. Desenvolver a região, verificar o que o bairro precisava, porque nós estamos no extremo da Zona Leste e é uma zona de alta vulnerabilidade social, socioambiental. O projeto Lapidar nasceu com o objetivo de agrupar a comunidade escolar e o território para que os espaços coletivos do bairro pudessem ser cuidados. As ações buscam recuperar áreas degradadas e transformá-las em ambientes saudáveis, marcados pela cultura local e educação pela paz, além de trabalhar o empreendedorismo, geração de renda e uma vida mais sustentável. Nós vemos hoje, né? Quando eu comecei na escola, tinha muito lixo jogado na frente da escola, as calçadas, as crianças não conseguiam passar, o muro era pichado. E hoje não, hoje eles cuidam da escola. Toda a população, a comunidade, eles participam desse cuidado, né? Então, animais, os animais eram jogados, animais vivos, mortos, para dentro da escola. Nós também fizemos algumas ações de castração, né? Para o cuidado animal. E todo este trabalho, realizado na fachada da escola, foi redimensionado em quadros, pinturas estas expostas no Legislativo Paulistano. Uma mão que ajuda a outra, os cuidados com a saúde e com o descarte de materiais, além das possibilidades de tecnologias que utilizam energia sustentável e as questões relacionadas à natureza que nós, seres humanos, destruímos. Obras que começam dentro de uma sala de aula, a vivência daquilo que aprendemos e somos educados. Obras que começam dentro de uma sala de aula,